Raga-di-rogan-satatana-shaktam Ase-shakaya-prashtan-ase-shan Aotsukya-moha-ratidan-chagana Yopurva-vaidhyaya-namostutas-mai Shri-gruphyo-namaha-hari-yong Ah, essa daqui é boa, hein? Então, essa parte é E vai ter esse ng como junção Que vai ser o lugar do Rakta Então Esses são o que vai ser chamado de Sete-datus ou dusha A continuação desse verso, desse shloka é Ok? Então a gente vai ver basicamente esses dois Agora, aos poucos Essas anotações do Urandase eu vou postar lá no vídeo, etc. e tal Mas vamos com calma para não ficar muito na parte assustadora dos sânscritos, etc. O primeiro que aparece, a primeira palavra é Rasa E ela significa aquilo que dá sabor Aquilo que é experimentado Aquilo que tem a capacidade de dar satisfação no sistema Ok? Então Rasa tem a capacidade de dar nutrição A um sistema Então, por exemplo Por exemplo, num carro Significa aquilo que tem a capacidade de ficar circulando no sistema E isso vai ser a parte vermelha do sangue Que tem a função de dar vivacidade De ivanam ao sistema Ok? Então esses dois é o complexo Complexo Urasaracta Ou Que aqui no Astangaridai é usada a palavra Azrug Para ressaltar essa capacidade de circulação Então, por exemplo Num carro Aquilo que fica circulando o óleo no sistema É naquele lugar O Azrug Azrug E se aquele óleo para de circular O carro Ferve E ele para de funcionar Ok? Então em qualquer sistema que a gente for avaliar A gente vai ter Dentro da perspectiva do Ayurveda Saptadatos Até Sete datos O Shukra a gente vai ver que nem sempre Um carro vai ter Mas até aqui O Rasa E o Azrug Tá bem? Podemos ir adiante? Ou alguém já caiu do barco? Caiu? Tá Eu vou mandar ele aqui para você Não se preocupa Para ficar mais fácil de você ver Então Compartilhando tela Vamos lá Aí o próximo é Mamsa Ok? Mamsa está relacionado A raiz Mam Que está associado à ideia De você ter sensação Ou conseguir Perceber algo Inane E o Mamsa Ele é aquilo Que dá a capacidade De você Cobrir algo Então por exemplo Num carro O banco que você senta Que cobre A estrutura do banco Ou o painel Que cobre Aquela estrutura Tudo isso Que tem essa capacidade De cobrir algo Ou revestir algo Está relacionado à ideia De Mamsa Que no corpo humano São os músculos Ok? Ele é algo palpável Ele é algo mensurável Ok? E ela tem essa função De cobrir De preencher De fazer com que aquilo Fique com uma massa Ok? Então por exemplo Um gesso Quando você coloca No teu corpo Porque você quebrou Aquilo é Mamsa Ele está cobrindo aquilo Ok? Podemos ir para o próximo Meda Meda Tem a função De fazer com que aquilo Fique untuoso Tá? Ele vem da raiz Mid Que significa Deixar úmido Então a ação Do Meda É deixar aquilo Untuoso Então por exemplo Num carro Quando você pega E passa um Um spray No banco Quando você Eventualmente passa Um silicone No painel Etc E tal Quando você deixa aquilo Sem estar rachando Sem estar craquelando Quando você passa Um negócio no banco de couro Isso é Meda Você está dando Umidade ao sistema Você está fazendo Com que ela Não parta Ok? Tem essa característica De deixar Úmido O quinto dato É o AST E ele tem a função De dar suporte Ao sistema Que vem a ver Com a raiz AST Que é de Dar firmeza Dar estabilidade Ok? Então a ação Do AST É fazer com que Aquela coisa Tenha suporte Num carro É o chassi É a parte Dura do banco É toda a parte De estrutura Que faz com que As outras coisas Se sentem em cima No geral No corpo humano Isso vai ser representado Pelo osso E o osso De alguma forma Vai ficar em pé Porque o mamsa Ele mantém A estrutura Do osso Em pé No caso do carro Como o carro É deitado Isso não funciona Tão bem Mas você poderia De alguma forma Supor Que a roda Ao manter Aquele chassi Em pé Ele protege O chassi E a roda No carro Também é mamsa Vê só Como é que as coisas Vão ficando bem diferentes Quando a gente estende Esse conceito Em sânscrito Para o entendimento Completo dele E não só Para a ideia De que o AST É o tecido ósseo Tem alguém vivo aí Ou todo mundo Já está bem longe Do bote Mais ou menos Mais ou menos Mas segura firme Se ainda tiver Na cordinha puxando Ainda está bem O Madjah É aquilo Que dá preenchimento E que faz Com que o sistema Seja coordenado Ele vem Da ideia De que Ele é afundado Em algo Ou seja Ele está submerso Em alguma coisa No carro Ele seria O sistema elétrico Do sistema Que faz com que O carro Tenha direcionamento Direção elétrica Direção hidráulica Etc E tal Que tem o computador De borno Você não encosta nele Porque ele está protegido Por outros sistemas Ou pelo mansa Ou pelo ácido No caso do corpo humano Ele está protegido Pelo ácido Ok Mas o Madjah Ele é Digamos O sistema elétrico O software da coisa Ele governa o sistema E ele é frágil Ele precisa ser protegido Ok E o Shukra Não teria no carro Porque ele é A capacidade De criar uma nova vida De criar uma nova Coisa A partir de si mesmo E ele está relacionado A ideia De ser algo úmido Que tenha a capacidade De criar uma nova vida Então é diferente Do úmido Do Medadato Apesar dos dois Terem a função De umidificar O sistema O Shukradato É uma umidade Relacionada A dar uma nova vida O Medadato É uma umidade Relacionada A fazer com que as coisas Não quebrem Não ressequem E o Raçadato É um tipo de umidade Relacionada A nutrição Todas elas São águas Mas são águas diferentes A água de coco Que você bebe É diferente do óleo Que você passa Na tua pele E é diferente Eventualmente Do Sei lá Ostra Que você come Para o teu tecido Reprodutivo Ficar mais forte Ok? Até aqui? Vocês viram que todas Elas são úmidas Mas tem funções Diferentes E por isso Que são chamadas Diferentes? Pode perguntar Madjá Isso No corpo humano É a medula óssea O sistema nervoso O cérebro Tudo que tem Essa capacidade De estar dentro De osso Enchendo Feeling Preenchendo Aquele Recheando O osso Vamos colocar assim E com essa capacidade De transmitir informação Ok? Então Datavahá Aqui significa Os datos E dato É aquilo que tem A capacidade De dar sustentação E nutrição Por isso que a palavra Tecido É uma palavra Pequena Para expressar o dato Dato Ele sempre precisa Desempenhar Essas duas funções Para ser chamado de dato Ele precisa dar O suporte E a nutrição Ao sistema Ok? Então cuidado De novo De novo De novo O dato Para ser chamado de dato Qualquer coisa Precisa nutrir E sustentar o sistema Por exemplo No sânscrito Essa palavra aqui Suth É o dato Da palavra shukra Porque ela sustenta E nutre A palavra shukra Então você vai ter dato No Ayurveda Você vai ter dato No sânscrito Você vai ter dato Em várias coisas Para ser dato Ele precisa fazer Duas coisas ao mesmo tempo Segurar Dar sustentação Da estrutura E nutrir Ok? Então a palavra Tecido Em português Ou tixo Em inglês Não tem muito A noção de nutrição Quanto No Ayurveda Tem Ela tem mais A noção De estruturação E não tanto O aspecto De nutrição Ok? Então O verso Complementar É Então a gente Falou antes No verso Doze E onze Sobre Vatapitikafa Os gunas Vatapitikafa Agora a gente Está falando Sobre Doshas Datos E malas Então Saptadusha Então os sete Datos que a gente Falou Eles podem ser Corrompidos Por Vatapitikafa Por isso que eles São chamados de Dusha Anota isso Os sete Datos Saptadatos Eles também São chamados De dushas Porque eles Podem ser Corrompidos Perturbados Adoecidos Destruídos Pelos Vatapitikafa Enquanto Doshas Mas quando Vatapitikafa Estão funcionando Bem Eles dão Suporte A Os Saptadatos Ok? Então Dusha É necessariamente Um estado Perturbado Dos Datos E no caso Isso sempre Vai ser usado Para a palavra Dos Saptadatos Foi rápido demais Ou deu para acompanhar? Câmbio Vamos testando Tem alguém aí? Está meio rápido demais Tá A gente vai voltar Já já Mas o ponto Fundamental É que A gente tem Três Doshas Sete Datos E três Malas Anota isso A gente tem Três Doshas Num processo De adoecimento A gente tem Três Doshas Sete Datos Que podem ser Transformados Em doshas Pelos Doshas E três Malas Quais são Esses Malas? Malá Mutra É o de água Xixi Chakrut É as fezes E sueda É o suor Grosso Modo Agora a gente vai ver A definição Do sânscrito De cada um deles Malá Malá É aquilo que ajuda O corpo De alguma forma A se manter De pé Então Malá Durante um determinado Momento Ajuda o corpo A se manter De pé E depois ele Precisa ser excretado Porque ele Ele precisa Ele precisa Ficar no corpo Um tempo E precisa sair No tempo Certo Malá Precisa Ficar no corpo Um tempo E sair No tempo Certo Ok? Se ele não Se ele não sai No tempo Certo Ele destrói O sistema Se ele sai No tempo Certo Ele ajuda A manter O sistema O mutra Que é o xixi Ele ajuda A manter O equilíbrio De água No corpo Enquanto está Dentro do corpo Ele ajuda A levar A excreta Resíduo tóxico Quando ele sai Do corpo No tempo Certo Se ele fica Mais tempo Que isso Ele começa A intoxicar O corpo Ele começa A destruir O corpo As fezes O chacrita Aqui Que não está Aparecendo Como por isso Eles ajudam O nosso intestino A sustentar O sistema digestivo A gente conversou Sobre isso No módulo 1 E a ideia É aquela história Que eu falei Para vocês Que as fezes Enquanto elas Estão no sistema No intestino grosso E não entraram No reto Elas ajudam A dar sustentação De baixo Para cima Para o sistema digestivo Da mesma forma Como um tampão Na piscina Ajuda a ter água Na piscina Para quando você Pular nela Você não cair No fundo da piscina E se estabacar Então as fezes Elas têm uma importância No intestino grosso Que tem um nome E outro nome Que é quando ela está No reto No reto Ele ajuda O sistema Ele precisa ser evacuado No intestino grosso Ele ajuda O sistema digestivo O agne A funcionar Que é uma conotação Muito diferente Do que a gente está acostumado Peço para vocês Segurarem a cadeira Que estamos chegando No sueda Que é o último E o sueda Tem a função De liberar calor Do sistema Para liberar calor Do sistema Ele precisa Mexer com o metabolismo De água No corpo E fazer com que a gente Perca a temperatura Através da Evaporação Do suor Mas o sueda Ele usa O suor Para manter A temperatura Do corpo E não necessariamente Só para umedecer A pele Então o sueda Ele ajuda A gente a ficar vivo Na medida em que Ele sustenta A temperatura do corpo De forma que Ele não passe De um excesso Ele joga As toxinas Que estão No sangue Para fora Através do suor Ok? Tem alguém vivo Até aí? Vamos agora Recolher a galera Para o bot Partiu para a próxima turma? Escreve para Cursosayorveda Arroba de e-mail .com Que a gente se fala Por lá Namastê Om Rim Asvina Namaha Tchau